Quero contar pra vocês a perspectiva de quem tava na arquibancada, lá no estádio, né? Ontem, cara, a hora que o Diogo Barbosa é chamado, ninguém vaiou, mas ficou uma coisa assim, ó. Deu um silêncio, pelo menos na área que eu tava ali, obviamente, né? E aí, cara, deu um silêncio, assim, pá, o cara vai botar ele mesmo aqui na frente de todo mundo e tal. Ih, o Diogo Barbosa ali, né? Falta um jogo. Pois é, ninguém quer esse cara aí, não. Mas ele vai ficar, o Renato vai ficar, um tem que ficar. Ah, entendo que o Tassiano saiu até que tava bem, até o Thiago Santos saiu. É, mas podia sair ele ou o Lucas. O Barbosa vai ficar, um tem que ficar. Tem que ter um cara pro torcedor odiar. Claro, então o time vai ficar muito... Não, aí vamos pegar o pé de alguém que não merece, entendeu? Outro jogo. Pô, estamos vaiando aí o Cristaldo, que nem, ah, tá ruim. Que baita teoria. Um tem que ficar pra gente vaiar.